Aô, moçada forrozeira, tome mais sucesso, Teodoro dos Teclados, o pancadão do forrão. Vamos mandar um mordão questionado de gine-gine pra rapaziada aí. Mais ou menos assim, ó. Forte abraço pra meu amigo Tony, na cidade de Cristalândia do Piauí. Tamo junto, Zaqueu! Quem eu amo, tem uma aliança, essa aliança não é um presente meu. Fiquei sabendo porque meu amigo, perguntou se o noivo dela não era eu. Fiquei tão triste que mente pra ele, disse que eu era o dono da aliança. Ele notou tristeza em meu rosto, e morreu as minhas esperanças. Quando a paixão é forte demais, esse é o motivo que o homem chora. Oh, meu coração suspira toda hora. Oh, meu coração suspira toda hora. E tu confunda que está em meu peito, quem ama sabe o que estou passando. O seu retrato perto do meu leito, já está cansado de me ver chorando. E o pior que ela tem razão, aconselhei a arranjar outro amor. Se eu entregasse o seu coração, com outro alguém amores e dor. Quando a paixão é forte demais, esse é o motivo que o homem chora. Oh, meu coração suspira toda hora. Oh, meu coração suspira toda hora. E tu confunda que está em meu peito, quem ama sabe o que estou passando. O seu retrato perto do meu leito, já está cansado de me ver chorando. E o pior que ela tem razão, aconselhei a arranjar outro amor. Se eu entregasse o seu coração, com outro alguém amores e dor. Quando a paixão é forte demais, esse é o motivo que o homem chora. Oh, meu coração suspira toda hora. Oh, meu coração suspira toda hora. É agora que o bicho vai pegar. Leodório dos teclados, o pancadão do forró. Zigô e a tecladista. Eu vou contar uma história de um boi bravo e brigador. Ele se criou na pedreira, foi valente e brigador. Lá viveu 16 anos, correndo muito e brigando, ninguém nunca lhe pegou. Lá viveu 16 anos, correndo muito e brigando. Lá viveu 16 anos, correndo muito e brigando. Lá viveu 16 anos, correndo muito e brigando. E nunca foi arreado, se criou lá no cerrado, fazendo o melhor vaqueiro. E nunca foi arreado, se criou lá no cerrado, fazendo o melhor vaqueiro. Eu vou contar uma história de um boi bravo e brigador. Que se criou na pedreira, foi valente e brigador. Lá viveu 16 anos, correndo muito e brigando, ninguém nunca lhe pegou. Esse boi foi batizado por nome de cangaceiro. Era um boi do chip grande, por um velho marroeiro. E nunca foi arreado, se criou lá no cerrado, fazendo o melhor vaqueiro. E nunca foi arreado, se criou lá no cerrado, fazendo o melhor vaqueiro. E nunca foi arreado, se criou lá no cerrado, fazendo o melhor vaqueiro. Forte abraço pra Samantha Rodrigues! Eita, forró gostoso de se dançar, menino Esse é até mais seu dia, viu? Rapaziada forte, se massa, chega pra cá e vem dançar forró E aí, gostou? Ô, moçada massa forrozeira, chega pra cá Teodoro dos teclados, o pancadão do forró Mais ou menos assim, menino Eita, forró? Eita, forró gostoso de se dançar Transpirar, emoção Se joga, se joga, vai pro salão E eu vou sair pra dançar, sei que ela está lá Custo muito essa mina, lembro ela dançar E o que ela bebe, a roupa que irá usar E quando ela chegar, tudo é lá Eu desejo ela e a galera também Ela encanta todos, mas não quer ninguém Eu desejo ela e a galera também Ela encanta todos, mas não quer ninguém Pra moda, pra gozar Eita de jeito de se dançar Transpirar, emoção Se joga, se joga, que boa som Vou sair pra dançar Eita de jeito de se dançar Transpirar, emoção Se joga, se joga, que boa som Vou sair pra dançar, sei que ela está lá Custo muito essa mina, lembro ela dançar E o que ela bebe, a roupa que irá usar E quando ela chegar, tudo é lá Eu desejo ela e a galera também Ela encanta todos, mas não quer ninguém Eu desejo ela e a galera também Ela encanta todos, mas não quer ninguém Já moza, vou gozar Eita de jeito de se dançar Transpirar, emoção Se joga, se joga Eu vou sair pra dançar Sei que ela está lá Eu sou muito essa mina, vendo ela dançar E o que ela bebe, a roupa que irá usar E quando ela chegar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E mais, e mais, e mais, rapaziada, basta aí! Teodoro dos teclados, o pancadão do vojó, tocando somente os mordão pra moçada aí! Chega, rapaziada, chama na bota, viu? Não é bebendo, que você vai esquecer de mim Não é fugindo, que o nosso amor vai chegar ao fim Pode beber, pode fugir, para onde quiser E mesmo assim, lembrarás de mim, por onde estiver E as mentiras, e os ciúmes que tens com paixão Quiserem ferir, e magoar o seu coração Amar não é crime, beber não retine a sua paixão Ouça o que eu lhe digo, fique aqui comigo e não beba mais não Quanto mais distante estiver Faz vontade terá de me ver Sentir os seus lábios, rolar dos meus Em todas as taças que você beber Foi as mentiras, e os ciúmes que tens com paixão Quiserem ferir, e magoar o seu coração Amar não é crime, beber não retine a sua paixão Ouça o que eu lhe digo, fique aqui comigo e não beba mais não Quanto mais distante estiver Quanto mais distante estiver Mais vontade terá de me ver Sentir os seus lábios, rolar dos meus Em todas as taças que você beber Quanto mais distante estiver Quanto mais distante estiver Quanto mais distante estiver Quanto mais distante estiver Faz vontade terá de me ver Sentir os seus lábios, rolar dos meus Em todas as taças que você beber Rapaziada força e massa que gosta de curtir forró Chega pra cá, menino Chega pra cá, menino Meu ex-amor, se não for perder muito Deber outra chance pela última vez Ouço os apelos de quem canta e chora Porque seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um final de semana Em uma cabana presa em meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Como o geólogo do seu coração Deixe que eu deixe o seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado Que faz um pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afeto No seu alfabeto eu vou do A ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto O quando eu marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto O quando eu marca ponto no seu ponto G Sinta meu gosto Aqueça meu corpo Receba o título de minha mulher Torna possível quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se o disseram sim Você será pra mim eternamente amada Eu sei de muito se eu fizer com calma Até a sua alma fique apaixonada Eu sei de muito se eu fizer com calma Até a sua alma fique apaixonada Beleza moçada? Levar mais sucesso aí Essa aqui eu quero oferecer especialmente Pra todos os pais Mandar um beijão especial pra minha rainha Pra minha guerreira Pra minha mãe Pedir que Deus abençoe Que dê muitos anos de vida E proteção a ela Te amo demais minha mãe Forte abraço Do Teodoro Saclado Papai as pessoas me humilhas O maduro que faz me fazer sofrer Tudo pro que já não tenho Senhor comigo pra me proteger Com mim vejo apenas os sonhos Em alguns minutos e uma lágrima cai Eu já perdi muito na vida Mas nada faz falta como meu papai Eu já perdi muito na vida Mas nada faz falta como meu papai Papai eu percebi agora Que o Senhor foi tudo muito mais que eu Papai eu perdi a metade da vida Depois que o Senhor morreu O dinheiro não vale nada Quando o menos espera a costuma vai E no mundo não há tesouro Que vale a metade do amor do pai E no mundo não há tesouro Que vale a metade do amor do pai Papai eu tenho uma mãezinha Que faz o meu gosto Se tudo é de mim Mas o Senhor nem imagina Que está me fazendo tanta falta assim Papai eu estou com saudade Pede a Deus que volte pra morar aqui Pede a morte que tem Me buscar no breve pra morar aqui Pede a morte que tem Me buscar no breve pra morar aqui Papai eu tenho uma mãezinha Que faz o meu gosto Se cuida de mim Mas o Senhor nem imagina Que está me fazendo tanta falta assim Papai eu estou com saudade Pede a Deus que volte pra morar aqui E eu pede a morte que venha Me buscar no breve pra morar aqui E eu pede a morte que venha Me buscar no breve pra morar aqui Você quer desse jeito? Tu quer me enganar com essa cara de santa Você não vai me enganar Para uma guia quente conhece Para a jogada Tu é esperiente na arte Dá uma sentada E eu pede a morte que venha Mas eu sou filho e amor Você pensa que eu já dei Te falei e não acredito Digo que eu nunca sentei Você quer desse jeito? Se tu quer me enganar com essa cara de santa Se tu quer me enganar com essa cara de santa Você não vai me enganar Para uma guia quente conhece Para a jogada Tu é esperiente na santa Tu é esperiente na arte Dá uma sentada Hoje eu só quero vida Bota, tira, empurra, encaixa, mas vai se machucar Bota, tira, empurra, encaixa, mas vai se machucar Cada rosto do seu lado, não precisa ligar mais E só foi eu quem terminou e vem pela H de 9 e 0 Seguei a minha vida até lá com essa lúvia até E no meio do minado eu saia pra onde ia latar Cada vez que um rosto que eu te dava eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhar O sorriso não tava batendo, tava dando boada E eu implorei pra voltar Ela me mata na unha, eu disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro, porra de unha E eu implorei pra voltar Não me mata embora Tô preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E no meio do minuto foi assim Deve-me no determinado cada um do seu lado Não precisa ligar mais E só foi eu quem terminou e vem pela H de 9 e 0 Seguei a minha vida até lá com essa lúvia até E no meio do minado eu saia pra onde ia latar Cada vez que um rosto que eu te dava eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O sorriso não tava batendo, tava dando boada Eu implorei pra voltar Ela me mata na unha, eu disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro, porra de unha Eu implorei pra voltar Não me mata embora Tô preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Beleza galerinha forrozeira Tome mais sucesso aí moçada Um forte abraço meu amigo Rander na cidade de Cristalane do Piauí Tamo junto meu raqueiro Um forte abraço do Teodoro dos Seclados Tome mais sucesso aí moçada E no meio do minado eu saia pra onde ia latar E no meio do minado eu saia pra onde ia latar Eu implorei pra voltar Ela me mata na unha, eu disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro, porra de unha Eu implorei pra voltar Não me mata embora Tô preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E no meio do minado eu saia pra onde ia latar E no meio do minado eu saia pra onde ia latar Cada beijo no mundo de outra idade eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava E no sorriso não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me mata na unha, eu disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro, porra de unha Eu implorei pra voltar Não me mata embora Tô preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu peixe Esse teu namoro tá brigando A vida inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Ei, para de se enganar Ei, para de se enganar Tá que se enganar Então pra de se enganar Então pra de se enganar Então pra de se enganar A vida inteira, sabe que tu ainda me amas? A vida inteira, sabe que tu ainda me amas? A vida inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra de se enganar? Então pra de se enganar Então pra de se enganar Aô, a saudade do meu peixe Aô, a saudade do meu peixe Aô, a saudade do meu peixe O pancadão do forró, meninas E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Fazer um plano, tá ligado que o véi aqui bota pressão Hoje eu quero você coladinha no meu porchão Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de vá pro ar De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de vá pro ar De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de vá pro ar Alô, Samanta Rodrigues, forte abraço do raqueiro, Leonor e dos teclados O pancadão no porró, viu? Tá rolando um comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer os planos Tá ligado que o véi aqui bota pressão Hoje eu quero você coladinha no meu porchão Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de vá pro ar De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de vá pro ar De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de vá pro ar Valeu Caíque, quero ver toda a rapazinha da Forte Massa na onda do piseiro, menino Tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer os planos Tá ligado que o velho aqui bota pressão Hoje eu quero você coladinha no meu colchão Marca pra nós te ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer É o teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vá por vá De quatro, eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vá por vá De quatro, eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vá por vá Demais, demais, demais! Aquele homem aqui, cama na bota, viu? Beleza moçada, tomem mais sucesso, quero mandar um forte abraço pro meu amigo Emerson, na cidade de Bateiro Se eu tenho um ranchinho do pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai pra gente casar Menina, linda, 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 morro, vou casar Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco eu tenho posse de dar Não tenho pragonha de ser vaqueiro Comentando assim que nada vai faltar Se eu tenho um ranking, um pedaço é pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor, o resto cuida deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor, o resto cuida deus Gosta da sacanagem Não vai faltar amor, o resto cuida deus Não vai faltar amor, o resto cuida deus